Essa sou eu numa crise de pânico. Meu coração acelera, eu não consigo respirar e eu acho que eu vou morrer. Eu sou super ansiosa, já tive crise de ansiedade, já fui parar no hospital, já fui parar em médico achando que eu tava passando mal, assim, e eu acho que ela fala disso de uma forma, ao mesmo tempo que é, tem humor, claro, e é engraçado, ela fala isso de uma forma muito verdadeira, assim, ela é muito sincera. E no filme eu acho que isso passa também, né? Ela não quer mostrar que ela não tem nenhum tipo de problema e que o problema dela, ela fala mesmo, ela não tem filtro. O que você tem é síndrome vasovagal, faz a pessoa desmaiar. Mas eu não desmaio, doutor Guido. E eu me identifico um pouco com isso, assim, eu acho que também chegou um momento da vida que eu comecei a parar de preocupar com esses filtros e a gente acaba colocando um pouco os nossos medos e ansiedades através do que a gente faz, ela na escrita e eu acabo colocando isso com meus trabalhos, no teatro, acaba sendo uma válvula de escape pra isso também, pra viver nesse mundo, né? De uma certa forma.